Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Seiji, sou militante da Juventude Faísca e do MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e eu tô gravando esse vídeo pra conversar mais uma vez com o Joanes Manuel. Por quê? Vocês devem estar lembrados que eu gravei um vídeo falando sobre o Domênico Lossudo. Bom, nesse vídeo eu fiz a afirmação de que os trabalhadores da China estão entre os mais explorados do mundo. O Joanes Manuel então me contestou essa afirmação, me questionou qual que é a origem dessa informação, quais são as fontes dessa informação. Então eu tô gravando esse vídeo pra responder. Então vamos às fontes. Se eu já tinha deixado indicado, naquele vídeo original, o artigo que saiu no semanal Ideias de Esquerda, onde tem a citação de um livro de um jornalista espanhol, o Rafael Pocha de Filho, chamado A Atualidade da China. É um livro publicado em 2009, no qual ele relata as condições de trabalho nas fábricas em Guangdong. Onde inclusive ele diz que, em certas fábricas, a jornada de trabalho sequer tem limites pré-estabelecidos, como dizem os administradores da fábrica, se trabalham o quanto for necessário, os trabalhadores chegam até a dormir nas fábricas e ganham salários que podem variar de 480 a 600 yuanes. 600 yuanes que corresponde, grosso modo, a 1,6 euros por dia, por jornada diária de trabalho, o que por pouco ultrapassa a linha da miséria. A linha da miséria hoje tá em 2 dólares por dia, o que dá em torno de 7 reais aí por dia. Também você encontra números muito semelhantes nesse livro aqui, Capitalismo e Economia Mundial, do Javier Arrizabolo Montoro, professor do Instituto Marxista de Economia da Universidade Complutense de Madrid, em que ele cita um relatório de uma comissão internacional que visitou a China nos anos 90, onde, na verdade, a gente encontra os mesmos números citados pelo Rafael Poste de Periú. Então, salários que poderiam variar de 300 a 600 yuanes, nesse período de duas décadas, com acordos entre a burocracia chinesa e os capitalistas estrangeiros, de que não seriam pagos salários maiores que 600 yuanes para os homens ou 500 yuanes para as mulheres. Também o Javier, no Capitalismo e Economia Mundial, faz um levantamento da evolução dos salários em comparação com a produtividade do trabalho no período entre 1990 e 2007. Então, em números índices, se a gente colocar como número índice sem o salário em 1990 e colocar como número índice sem a produtividade em 1990, a gente vai perceber que, em 2007, se o salário tinha atingido o índice de 243, a produtividade tinha atingido o índice de 943. O que dá para a gente, pelo menos, uma sugestão do quão brutal, do quão enorme foi o avanço da taxa de exploração dos trabalhadores chineses nesse período. Também escrevendo em 2004, o Huan Thingo cita um artigo do Financial Times em que se comparam as mesmas empresas que fabricam sapatos às suas fábricas no Reino Unido e na China. Enquanto no Reino Unido era pago um salário de 490 dólares semanais para os trabalhadores, na China, essas mesmas fábricas que produziam os mesmos sapatos pagavam um salário de 100 dólares mensais ou o correspondente a 39 centavos por hora por uma jornada de trabalho de 69 horas semanais em que, de novo, os trabalhadores dormiam nas próprias fábricas. Isso é muito importante porque a taxa de exploração não depende só do valor do salário. Outra coisa muito importante para a gente levar em consideração quando a gente tenta determinar a taxa de exploração é a duração da jornada de trabalho. Então, na discussão que se seguiu a publicação do meu primeiro vídeo eventualmente eu me deparei com a notícia de que entre 2005 e 2016 a média salarial chinesa teria triplicado e que, como consequência disso, os salários na China já seriam maiores que em toda a América Latina, com exceção do Chile ou algo em torno de 70% dos salários da média salarial de países medianamente desenvolvidos da Europa como Portugal ou Grécia e que, portanto, essas condições de trabalho que eu descrevi no começo do vídeo até agora já não corresponderiam mais à realidade da China à realidade dos trabalhadores chineses Só que, primeiro, a China é um dos países do mundo onde mais se trabalha A média anual de horas trabalhadas por trabalhador é de 2.000, chega até 2.200 horas Entre 2010 e 2011 trabalhadores jovens de 18 a 24 anos que trabalhavam para a Foxconn uma empresa que presta serviço para a Apple, para a Dell, para a Sony, para a Nintendo se suicidaram por ter que trabalhar 16 horas por dia 6 dias por semana porque, sem as horas extras os salários não davam conta de satisfazer todas as necessidades de subsistência desses jovens trabalhadores E, mais recentemente, do final do ano passado para cá a imprensa tem divulgado o escândalo das escalas 9 e 9 e meia ou seja, escalas das 9 horas da manhã às 9 horas da noite 6 dias por semana que é uma escala que tem sido utilizada pelas empresas de tecnologia como a Huawei e que, inclusive, tem sido defendida saiu publicamente em defesa dessa escala por exemplo, um bilionário chinês o Jack Ma que falou que os trabalhadores deveriam ser gratos por poder trabalhar 12 horas por dia Em segundo lugar, tem uma piada uma piada de economista, né? enfim mas que é mais ou menos assim se eu como dois frangos e você não come nenhum na média, cada um come um se você pega no período justamente nesse período dos aumentos salariais aí da notícia de 2005 a 2016 e dados mais recentes o índice de Gini da China oscilou entre 0,46 e 0,50 o índice de Gini é uma medida de desigualdade ele pode variar entre 0 e 1 um índice 0 indica uma igualdade perfeita todas as pessoas têm exatamente a mesma renda e um índice 1 indica que uma única pessoa tem toda a renda do país e todas as outras pessoas não têm renda nenhuma uma desigualdade perfeita, portanto um índice superior a 0,4 então é considerado internacionalmente um índice elevado um índice de alta desigualdade até porque os países mais desiguais do mundo têm os seus índices de Gini na casa dos 0,6 segundo um working paper do Fundo Monetário Internacional o índice de Gini da China já é maior que a média do índice de Gini dos países da América Latina da África Subsaariana e dos Tigres Asiáticos e se a partir de 2008 o Gini Chinês deu uma estabilizada e até mesmo uma pequena diminuição em alguns períodos entre 2008 e o presente esse comportamento se deveu muito mais a uma diminuição da renda dos extratos mais altos, mais ricos e um aumento da renda dos extratos médios do que de um aumento da renda dos extratos mais pobres do que de um enriquecimento e uma melhoria da população mais pobre então tudo isso nos autoriza a concluir que se por um lado a China está hoje dando um giro no seu padrão de acumulação tentando aumentar a demanda do mercado interno e a se especializar na produção de bens de alta tecnologia que empregam portanto o trabalho qualificado e assim explicam que haja aumentos salariais em alguns ramos da economia chinesa por outro não só as condições de trabalho que eu descrevi não são coisa do passado como também elas ainda são a realidade da maioria dos trabalhadores chineses além disso também tem outras formas de desigualdade como a desigualdade rural urbana que se deve muito ao controle da migração interna que existe na China e inclusive a desigualdade no acesso a serviços públicos como educação e saúde por exemplo no mesmo working paper do FMI segundo esse mesmo working paper na China se gasta mais com saúde do próprio bolso do que na maioria dos países desenvolvidos e o Javier no capitalismo e economia mundial chega a relatar que depois que as reformas do Deng Xiaoping tornaram a saúde tanto pública quanto privada uma coisa paga um instrumento de compra e venda uma hospitalização uma única hospitalização pode chegar a custar para um trabalhador do campo a totalidade da sua renda anual o que coloca em xeque então o argumento do Jones Manuel sobre a extensão do salário indireto na China e o fato de que tudo isso aconteça com a autorização do Partido Comunista da China que participa da gestão das empresas privadas só torna toda essa situação ainda mais escandalosa bom então eu acho que essa altura já está claro de onde que eu tirei e de onde que eu não tirei as minhas informações a respeito da taxa de exploração na China agora outra coisa que eu acho chocante é que no vídeo que o Jones Manuel gravou para o canal dele sobre a China em maio desse ano ele chega a dizer uma coisa que é que assim determinar o caráter de classe do Estado Chinês é uma coisa que não é importante não importa o caráter de classe do Estado Chinês eu até hoje não consegui achar uma argumentação satisfatória que mostre que a classe trabalhadora chinesa ainda exerce o poder político no país se eu tenho dúvidas que a China é ou não socialista uma coisa eu tenho certeza a experiência chinesa de superação do subdesenvolvimento e da dependência e da volta de um protagonismo mundial da Ásia na economia algo que foi destruído pelo colonialismo imperialista no século XIX é sem dúvida uma experiência que está deixando os capitalistas da Europa do Japão dos Estados Unidos bastante assustados e se eles estão assustados se eles estão contrariados alguma coisa boa deve ter nesse processo histórico isso expressa por um lado uma tremenda falta de internacionalismo de ambição de construir um partido mundial um Estado maior da Revolução Proletária Internacional e portanto de não ser uma questão importante determinar concretamente as tarefas dos revolucionários na China porque de que lado que está o João Desmanoel na luta de classes hoje está do lado do regime restauracionista do Xi Jinping ou está do lado dos estudantes chineses dos estudantes universitários estão construindo sociedades marxistas para ajudar os trabalhadores a se organizarem a se sindicalizarem e apontando a contradição entre o discurso da burocracia do Partido Comunista e a realidade capitalista da China e expressa por outro também a concepção campista tipicamente estalinista do partido do qual o companheiro João Luiz Manuel faz parte o PCB que leva que esse partido tenha posições como por exemplo de defender ditadores como o Assad ou o Kadhafi ao invés de disputar dentro da legítima rebelião das massas na primavera árabe a necessidade de um terceiro campo com independência de classe claramente delimitado do imperialismo que tentou instrumentalizar esse processo ou que tenha uma postura totalmente acrítica em relação ao regime chavista que embora assediado pelo imperialismo hoje sob o governo do Nicolás Maduro se apoia quase que exclusivamente sobre a repressão contra os trabalhadores e o povo pobre e isso na verdade nos leva de volta ao debate sobre o Domênico Lussurdo porque a reivindicação portanto da obra do Domênico Lussurdo não está a serviço justamente de construir uma verdadeira muralha da China entre a questão nacional e a luta socialista na contramão da teoria da revolução permanente que explica que a burguesia nacional dos países atrasados dos países semicoloniais é incapaz de levar uma luta consequente contra o imperialismo como Jones Manuel explica que os processos da revolução anticolonial reivindicados pelo Domênico Lussurdo não tenham levado mesmo nos países em que ele triunfou a uma superação da opressão econômica desses países pelo imperialismo como ele explica que a linha estalinista imposta ao partido comunista chinês de liquidação dentro do partido nacionalista o Comitang nos anos 20 tenha levado a uma catástrofe ao massacre perpetrado pelo Chiang Kai-shek contra os comunistas e contra os trabalhadores que impôs uma derrota à revolução chinesa em 1927 como ele explica que mesmo depois disso o Mao Tse Tung continuou insistindo no caráter progressista da burguesia nacional e que a ruptura com o capitalismo que se deu com a revolução de 1949 só se deu porque o Mao Tse Tung foi obrigado a se defender da ofensiva do Chiang Kai-shek e do Comitang em quem ele considerava ainda nesse momento pós-segunda guerra mundial um aliado ou como ele explica que essa mesma linha maoísta de colocar a burguesia como uma das quatro classes revolucionárias nos países semicoloniais tenha levado na Indonésia os comunistas a um desastre muito semelhante ao de 1927 perpetrado pelo Chiang Kai-shek contra os comunistas chineses eu espero que dessa vez o João Luiz Manuel queira entrar no debate e quem quiser acompanhar esse debate curte esse vídeo compartilha segue a gente nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram quem quiser dar uma olhadinha também lá no podcast do Esquerda Diário o nosso primeiro episódio a gente trata um pouco mais dessa tentativa dos últimos anos da China de mudar o seu padrão de acumulação a partir de projetos como Made in China 2025 a nova rota da seda as implicações da guerra comercial para essa mudança e vou deixar na descrição do vídeo além de estar aqui nas legendas vou deixar na descrição do vídeo todas as referências que eu fiz todas as minhas fontes e vou deixar também o link para a campanha financeira do Esquerda Diário Esquerda Diário é um portal que faz parte de uma rede internacional uma rede militante independente que não recebe financiamento dos capitalistas de nenhum tipo de variante política da burguesia nem do estado burguês e que precisa muito da ajuda de todos vocês para continuar levando adiante o nosso combate contra esse governo reacionário do Bolsonaro contra as reformas contra os ataques e denunciando as burocracias sindicais que rifam que entregam os nossos direitos para esse governo muito obrigado e até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.